Mbappé marcou 4 gols em 13 minutos no campeonato francês na vitória por 5 a 0, 4 dos 5 gols. Você vê como é que é a vida, rapaz? O Neymar saiu do Barcelona pra quê? Pra deixar de ser coadjuvante. Ele tava triste com a história de ser coadjuvante, o quarto homem do Barcelona, papapá. Então vamos lá pro Paris Saint-Germain, aí surge o Mbappé, continua coadjuvante. É, o Neymar marcou um dos gols de pênalti primeiro. Não, mas continua coadjuvante. O Mbappé marcou 4 gols. Continua coadjuvante, entendeu? Porque, pergunte pra mim quem é o jogador mais importante do Paris Saint-Germain. Se ele quem é, né? É Mbappé. O povo francês é o melhor jogador da família do Neymar, meu senhor César, é o pai. É o tio do Neymar. É mais importante pro pai, seu irmão, o Neymar ou o Moutinho? É o Moutinho, é o Moutinho, né? Pra mim o Mbappé é um jogador que será muito mais, presta atenção que eu vou falar, o jogador que será muito mais completo que o Neymar. Mas muito mais completo que o Neymar. É a antivisão do pai. Mas não tem dúvida, é um garoto de 20... Deu nove? 21? Deu nove. Nossa senhora! Então vai ser muitíssimo mais completo que o Neymar. Mas pode mudar. Não vou mudar. O Mbappé vai ser muitíssimo mais completo. Eu vi esse cara de pertinho na final da Copa. O que esse cara... Ele tava machucado, hein? Ele tava machucado, hein? Ele é impressionante. O que esse cara joga de bola? E outra coisa, ele não tem frescura dentro de campo. Mas se te der um quadro e você desprezar o quadro, o Mbappé, olha lá! Pergunta pra mim. Olha lá! Em Mbappé... Você assinar o quadro e depois jogar fora o quadro... Em Mbappé é um cara muitíssimo mais completo que o Neymar. Mas muito mais completo. Eu entendi. Eu entendi.